Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. Estamos começando aqui mais essa videoaula e hoje nós vamos falar sobre os erros comuns que os iniciantes do comércio exterior cometem, tá? São muitos erros. No início da semana eu falei pra você sobre a falta de informação. Muitos iniciantes começam no comércio exterior, começam a querer exportar ou importar e não tem boas informações. Certamente a falta de informação ou da regulação à doadeira ou como transportar o produto leva a um desastre, perda do produto, multas e vai ser sobre isso o conteúdo de hoje. Você quer saber sobre isso? Então você fica nesse vídeo até o final, é uma videoaula de 15 minutos para te explicar, não tudo, mas muita coisa que vai ser interessante para você, tá bom? Se você está chegando aqui agora, eu dou as boas-vindas e peço, se inscreva agora, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações, tá certo? para você ser avisado sobre videoaulas como essa e você não vai perder nenhum desses conteúdos. E também deixa teu like, é importante, não cai o dedo, deixa teu like e logo após a vinheta você vai assistir mais essa videoaula muito legal sobre como evitar os erros comuns do comércio exterior, tá bom? Então fica nessa aula, até o final. Então pessoal, vamos começar o vídeo de hoje, o novo conteúdo, tá? E o tempo está esquentando aqui em São Paulo, eu já vou tirar aqui meu blazer, porque o tempo realmente está esquentando, tá? Então vamos lá, como eu prometi ao longo desse mês de agosto, né? Nós íamos falar, desenvolver vários vídeos, várias videoaulas sobre estratégia de marketing e vendas para você exportar, tá certo? Então no primeiro vídeo falamos sobre planejamento estratégico, se você perdeu essa videoaula, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. O segundo vídeo foi como agregar valor para diferenciar seu produto na exportação. E na semana passada nós falamos de ações de vendas para exportação. E hoje nós vamos falar como evitar erros para a primeira exportação, tá certo? Então você vai ver agora uma série de erros que os exportadores iniciantes cometem, tá? E realmente você vai com certeza se surpreender, porque são erros bem básicos. São tantos erros que inclusive eu vou fazer em duas etapas. A primeira etapa é hoje e na próxima semana, no comecinho do mês de setembro, vai ser a segunda parte. Porque são muitos e muitos erros. Então eu vou dividir em duas partes. Então a primeira é hoje, tá certo? Então, sem perder tempo, vamos direto, tá? Eu já tenho aqui os erros anotados aqui no meu flipchart e vamos lá. Então, erros dos exportadores iniciantes, primeira parte. Então, eu comentei no início da semana que um ponto importante é, ou um erro comum, é a falta de informação de mercado e dos clientes. E eu já recebi contatos de seguidores do nosso canal aqui no YouTube, dizendo assim, mas, poxa, quem que vai dar informação? Essa informação é cara. Só faltou dizer, é impossível ter informação. Não tem. Não dá pra gente contar com o governo. Então, isso tudo, pessoal, é um tabu, tá? Na verdade, a falta de informação, ela existe, na minha visão, porque o exportador iniciante não está acostumado a trabalhar com informações estratégicas. E como nós vimos na primeira videoaula, quando eu falei dos passos pra você montar uma estratégia, tá? E se você não assistiu, assista essa videoaula. Eu falei sobre uma experiência que eu tive em Cuba. Eu contei um pouquinho da história de como, né, o Fidel Castro, com um pequeno grupo de soldados, né, ou de revolucionários, tomou a ilha e estão lá até hoje, tá? Eles usaram muita estratégia. E pra isso, precisa ter informação. E eles tinham. Você, na verdade, não é a coisa mais importante, você ter muita força, muita arma, muita bala. A informação são as suas balas, são as suas armas, tá? Boa informação. E como você pode fazer isso? Um dos vídeos, tá? Uma das videoaulas mais acessadas aqui no nosso canal, é justamente, tá? Eu vou deixar o link aqui também. Uma videoaula que eu mostro que, através, por exemplo, de um portal que existe no Banco Santander, lá eles disponibilizam informações estratégicas de vários países do mundo, onde o Santander atua, e o Santander é um dos maiores bancos do mundo. Então tem muita informação, muito correntista, que são importadores, e eles fizeram uma base de dados. E se você for correntista do Banco Santander, porque pra atuar no comércio exterior, você precisa ter isso. Você precisa ter um banco. Então você vai trabalhar com os melhores bancos para fazer as operações, tá? E um banco interessante é o Banco Santander. O Banco do Brasil também é bom. Existem outros bancos interessantes. Eu não vou ficar fazendo propaganda de banco. Mas o Banco Santander te oferece esse portal de informações que, para os correntistas do banco, é grátis e de muito boa qualidade. Então olha aí você já podendo conseguir essas informações, tá? Uma outra forma de você conseguir informações, sem dúvida nenhuma, é você fazendo parte de uma câmera de comércio. Depois que você define qual é o mercado que você quer atuar, as câmeras de comércio podem te ajudar a chegar nos clientes, tá certo? De preferência, as câmeras de comércio do país de destino, tá? Porque se você se associa a uma câmera de comércio aqui no Brasil, as câmeras de comércio que estão aqui no Brasil, as internacionais, o interesse deles é vender aqui e não que você exporte pra lá. Então, o ideal é que você se aproxime de uma câmera de comércio no país de destino. Esse é o primeiro grande erro. Trabalhar sem informação e, certamente, se você não tem informação, você vai ser vencido pelos seus concorrentes, você vai perder essa guerra. Segundo ponto, segundo grande erro comum. Você vai ver que, nessa primeira parte, a maior parte dos erros são erros de atitude. Ou seja, a atitude do empreendedor do comércio exterior iniciante é o grande problema. A atitude desse grupo, da maior parte dos iniciantes, é ruim, por isso, dá errado. E um dos grandes problemas é a informalidade com relação às promessas sem um compromisso formal. traçando em miúdos. O que é isso? Você promete que, por exemplo, vai mandar uma amostra para o seu comprador, mas, na verdade, você prometeu, mas não é um compromisso. Porque compromisso é como um contrato. Tem data. Inclusive, nos contratos que os advogados fazem, existem penalidades para quem descumpre o contrato. Então, um contrato formal ele é feito para ser cumprido. Por isso que ele tem datas, penalidades. Se você não faz um contrato dessa forma, mas deveria sua palavra ter o mesmo peso, tá? Um e-mail que você manda prometendo algo que você não tem certeza que vai cumprir é o começo de um problema. Por quê? Você vai ser cobrado pela data, pela promessa que você fez naquele e-mail. E se você não cumpre, você já começou errado. Porque quando você começa o negócio, o segredo está em estabelecer a relação de confiança. Eu sempre digo que a relação de confiança, você vende, o teu cliente compra. Se o cliente não comprar a confiança, você não vai vender seu produto. Pode esquecer, por mais barato que ele seja, por mais qualidade que ele tem, porque se ele não confiar, ele não vai abrir a porta ou ele não vai abrir o bolso dele com os dólares que você quer receber. Então, muito cuidado com isso. Então, esse é o segundo ponto, a informalidade. Terceiro erro comum, preço errado. Ou o preço está alto demais ou baixo demais. É comum exportadores iniciantes acharem, se eu vender barato, eu conquisto o cliente. Isso é um grande erro. se o cliente realmente está precisando da mercadoria e ele quer aquela qualidade, ele pode pagar o preço de mercado e se ele notar que você é um fornecedor de confiança, é o suficiente. Você não precisa baixar o preço abaixo do mercado para poder entrar. Isso é um erro de iniciante. Nem colocar um preço alto demais achando que porque é um mercado internacional que vai pagar em dólar, tudo é barato. existe a... Por que que isso é um erro? Porque existe a concorrência, o que baliza é a concorrência. E quando você está exportando, você está concorrendo com o mundo todo. Você tem diversos players, os players, os jogadores dessas negociações, chamam de players, tem preços que eles estão oferecendo já há algum tempo. E todos os mercados têm essa concorrência. Então, o certo é você ter um preço que você possa manter no médio e longo prazo. Não precisa vender sem lucro para entrar. Isso é um erro. Não faça isso. Então, esse é o terceiro. Quarto ponto. Amostras inadequadas, tá? Ou na forma ou no tempo. Na forma, ela não tem uma qualidade adequada. É ruim. Ou tem uma qualidade que depois você não vai poder entregar. também é ruim isso aí. A amostra tem que ser exatamente aquilo que você vai poder depois entregar no pedido grande. Não pode ser diferente. E outra coisa, porque é uma amostra, eu vou mandar barato, vou mandar pelo sistema do correio, que você não tem certeza de quando vai chegar. É barato, mas e quando chega? O cliente quer saber. Tudo tem um timing. Se você, na amostra, errar na forma e no timing, ele vai entender que no futuro também não vai ser bom. Esse é outro erro. Quinto erro, follow-up defeituoso, tá? Tanto no processo de negociação como no processo logístico. Na negociação, você esquece de cobrar, achando que o cliente precisa mais do que você precisa vender e você esquece de fazer follow-up. Follow-up bem feito gera negócios, porque você vai descobrindo as necessidades e você vai atendendo. isso vai te aproximando do sucesso, ou seja, do fechamento do primeiro negócio. E na logística? Follow-up da logística. Você precisa acompanhar a entrega da mercadoria. Lembre-se que a sua responsabilidade não termina quando você entrega a mercadoria no porto ou no aeroporto. A sua responsabilidade nunca termina. Só termina se o cliente não quiser mais fazer negócio com você. Mas enquanto o cliente fizer negócio com você, tá válido. você sempre tá responsável por tudo isso aí, tá? Então, follow-up inadequado. Sexto erro, parceiros logísticos contratados por preço. Falta de parceria estratégica. É comum que agentes de carga entrem em contato oferecendo tarifas muito baixas pra esse ou aquele destino. Isso não é a coisa mais importante. O mais importante é você saber que tem lá um parceiro que vai cuidar da carga em todos os momentos e vai te dar informação ao longo do processo. Isso é mais importante do que um preço de frete baixo. Porque os preços de frete podem variar abruptamente como agora tá acontecendo na época da Covid e você vai ter que pagar porque é o mercado. Tá certo? Então, outro erro é esse. Procure estabelecer parcerias. E o sétimo erro, tá? Poderia ter aqui muito mais. Poderia ter 70. Mas o sétimo, já nem tenho mais espaço aqui no Flipchart. Erros na qualidade do produto e também na documentação de embarque. Então, vou dar aqui dois exemplos pra gente ir terminando essa videoaula, tá? A qualidade. Alguma falha que você acha que o cliente não vai perceber. O importador. O cliente, claro que vai conferir e principalmente na primeira vez. Ele vai estar com muito mais atenção. Não pode ter falhas. Então, você tem que ter um controle de qualidade pra não mandar com problema. Porque não pode errar na primeira vez. Se você errar, estraga todo o resto do processo. e a outra coisa é erro na documentação. Poxa, Carlos, mas que erro que eu posso cometer? Por exemplo, um preço errado. Numa lista lá de 100 itens você errou um preço. Esse preço vai causar todo um problema e depois pra devolver aquele dinheiro é o maior problema. Não pode errar também. Então, aqui você tá vendo quantos erros cometem. E eu tô falando isso aqui porque eu já vi isso acontecer infelizmente várias vezes, tá? Então, pessoal, tenha atenção com tudo isso. Na próxima semana nós vamos falar de outros erros, mas vamos focar mais no produto e na embalagem. Hoje foi um geralzão. Na próxima semana vamos falar ainda de mais outros erros pra que você os evita. E mais uma coisa, mande seu e-mail pra quem tiver interessado, você que é um profissional ou um empresário querendo entrar na turma Master Trader avançada, mande seu e-mail pra contato arroba aceleriexport.com e se inscreva. São vagas limitadas porque a gente acompanha, tá? E eu conto com você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, dá teu like agora, compartilha e escute também o nosso podcast que tá disponível nas várias plataformas de podcast do mercado, tá? Spotify e as outras também. Atena World Business. Eu vou deixar também o link aqui embaixo pra que você escute nosso podcast. Tá bom? Curta, compartilhe e a gente se vê na próxima semana. Abração, sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho